Olá meninas! O tutorial de hoje nós vamos aprender como fazer o Fox Play Olá meninas, hoje é um tour pelo meu quarto! Caso você não saiba, só na Comic Con RS Esse evento acontece no Rio Grande do Sul Ali atrás é Jameson tentando aparecer na imagem E apareceu agora E a gente veio para esse evento, acontece todo ano aqui na UBRA Sempre na UBRA? Não! Então é um espaço cheio de pessoas vendendo seus quadrinhos Suas produções independentes Suas produções criaturas Ou pessoas que estão simplesmente vendendo seus materiais de loja mesmo Como quadrinhos, revistas, livros Então vários camisetas Ah, tem camisetas também! Tem David Lloyd aqui que fez as ilustrações do OV de Vingança A gente vai conversar até um pouquinho com você Nathalie, conversar com a Nathalia Bride do Omelete Ele está ali na entrevista para alguém que eu não sei quem é Então gente, aqui é a Nathalia Bride do Omelete Caso você acompanhe o Snapchat do Omelete Ela está ali na varanda com a Patrícia e com a Aline Então hoje como a gente não está aqui a gente tem uma janela A gente tem uma janela Então Ninguém quer ficar na varanda hoje Pois é O que você está achando do evento? Estou achando muito legal, adorei, já fiz as comprinhas Estou muito feliz de estar aqui de ser reconhecida Para os conterrâneos Estou feliz de estar aqui E o que você achou de mais diferente aqui do evento? Eu queria comprar uns quadros muito bonitos lá, feitos de madeira Eu achei lindos, eles são caros Mas eles são caros porque eles valem aquele preço Eu achei lindos E também são meio difíceis de carregar São difícil de carregar também Mas são rindos Mas e o teu trabalho no Omelete Pra quem não sabe Você é a editora? Eu sou editora de cinema E eu cuido também Eu faço coisas de TV E a gente grava vídeos com as coisas lá no site E muito material Com muita coisa Eu tenho que dizer que eu comecei a acompanhar mais o teu trabalho A partir do Snapchat Olha só gente E eu estou com a saudade da Patrícia A Patrícia está de férias, merecidas férias da Patrícia Mas ela volta já Então... Vamos acompanhar A gente acompanha o trabalho no Omelete E é isso É isso Nem é todo mundo com o Omelete E depois Deu uma bela surpresa de chuva Voltamos à programação da TomCol E é essa E essa chuva não estava esperada mesmo E inclusive não iria chover Essa opção preferia por ir Mas Agora já entramos Já nos cercamos o povo E a gente vai agora nos outros andares Que eu mostrei ontem Então é isso Vamos conferir Aqui no segundo andar É o espaço da redação multiverso Que acontece nos painéis Bate-papo Intervistas E ontem eu até escutei O David Lloyd Já escrevi um textinho A gente vai entrar no Opocister.com Caso você queira assistir Então dá uma olhada Então dá uma olhada E também aqui no segundo andar É um espaço de autógrafos Agora eu não estou tendo nenhum Mas acontece ali O pessoal forma a fila aqui Lá está a mesinha Entra para o autógrafo E claro tem que pegar uma senha antes né Quem pegou a senha Consegue o autógrafo Agora a gente vai subir para o quarto andar No terceiro andar não tem nada No quarto andar tem um espaço do Conselho Jedi RS Sim A imagem provavelmente ficou meio esgrandeada Porque os vidros são meio esgrandeados aqui É um espaço do Jedi RS Já é um grupo de coisas muito antigo No Rio Grande do Sul Que fala sobre a cultura E sobre Star Wars Lágicamente isso Aqui também tem um espaço para as crianças Fazer algumas atividades E claro cenários para você tirar fotos E colocar no seu Instagram Todas as redes sociais tem esse Que está aqui no trás E também tem este outro lado Temos ali Darth Vader fazendo sua fotinho Posso tirar o Instagram dele Também não pode faltar como sempre Uma lojinha com todas as coisas Que você pode encontrar no Universo Jedi Que são cards, mousepacks, fotos e tudo mais Tchau gente Então acabou a Comic-Con RS Foi bem legal Deu para fazer algumas compras Algumas coisinhas E a gente se vê nos próximos vídeos De vlog Que serão vídeos ambiental Então não esqueça de fazer sua inscrição no canal Dar like E compartilhar nas redes sociais E com seus amigos Sao Tchau